Os primeiros registros dos Jogos Olímpicos datam de 776 a.C. A competição entre os maiores atletas do mundo seguiu até 394, quando foi proibida pelo imperador romano Teodósio, por razões religiosas. Uma simples visita ao Museu Britânico é uma verdadeira viagem no tempo, que nos ajuda a entender melhor como tudo começou. Nesta oportunidade única, os visitantes são transportados até Olímpia, onde, além do esporte, também eram motivo de orgulho e atitude o papel da mulher na sociedade, a boa forma física e a religiosidade. Aliás, a religião sempre esteve ligada aos Jogos Olímpicos. De acordo com a mitologia grega, os próprios deuses participaram das primeiras competições. A vitória nos Jogos consagrava o atleta e conferia glória também à sua cidade de origem. Por mais de mil anos, os torneios eram realizados em homenagem a Zeus, atraindo milhares de pessoas de toda a Grécia. A imagem icônica do arremessador de discos não estava no museu. Mesmo assim, relíquias de um passado remoto nos aguardavam. Como Nike, a deusa grega que era a personificação da vitória, representada por uma mulher alada. Um capacete de bronze perdido durante uma batalha e dedicado ao deus dos deuses, o Santuário de Zeus, em Olímpia. Vasos encontrados na Grécia e na Itália trazem indícios de que, naquela época, as mulheres já participavam das competições. Entre as peças, destacam-se também imagens de lutadores e maratonistas, carruagens, prêmios e os próprios vencedores. Ao passear os olhos pelos objetos tão antigos, fazemos involuntariamente uma comparação do tempo em que o entretenimento e a paixão pela competitividade estavam acima dessa indústria milionária que surgiu com o passar dos centros. O renascimento dos Jogos Olímpicos, depois da proibição de Teodósio, só foi possível 1.500 anos depois, graças ao pedagogo e esportista francês, o barão Pierre de Coubertin. Ao visitar a cidade de Mutch Wenlock, na Inglaterra, ele viu no esporte uma fonte de inspiração para a evolução do homem. Dois anos depois dessa visita, aconteciam os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Atenas, no ano de 1896. Como tradição, referências à Grécia se fazem presente na cerimônia de abertura. Durante o desfile de atletas no estádio, a Grécia é a primeira nação a se apresentar, para honrar a origem dos Jogos. Em seguida, os demais países entram em ordem alfabética, e o país-sede é o último. O Museu Britânico é o primeiro museu público do mundo, e o único fundado paralelamente a uma biblioteca. Na segunda metade do século XVIII, a humanidade já reconhecia o museu como um espaço voltado para a educação, centro de pesquisa e produção de saber, além de ser simplesmente um depósito para peças raras. No início, o museu atraía 5 mil visitantes por ano. Atualmente, são 6 milhões de pessoas que conhecem, além da Grécia, culturas e riquezas de outras civilizações. Da pré-história na Europa, África, Oceania e Américas, Egito Antigo e Ásia. Reforçando o princípio de que todas as culturas e artes estão interligadas, as mais de 8 milhões de peças do acervo ajudam estudiosos e curiosos a compreender o mundo, a promover transformações e criar uma nova realidade. Na próxima matéria da série, vamos dar um salto para os anos de 1908 e 1948, quando Londres sediou pela primeira e segunda vez os Jogos Olímpicos de Verão. Legenda Adriana Zanotto